Acaba de chegar uma informação, a gente está apurando aqui um pedido de prisão envolvendo o nome de Gustavo Lima. Sim, a prisão, olha aqui ó, a manifestação do Ministério Público de Pernambuco, decreto as prisões preventivas, suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, eventual porte de arma de fogo dos representantes aqui e tal, e Nivaldo Batista Lima, que é o Gustavo Lima. Uma notícia que acaba de chegar, atenção, notícia urgente, esse pedido de prisão chegando de Pernambuco, portanto pode ser da mesma operação que colocou Deulani na cadeia. A gente está levantando a informação aqui, acabou de chegar no celular da Fábio Larraipert. A decisão foi dada pela juiz Andréa Calado da Cruz, a mesma que impediu a soltura de Deulani Bezerra. Então o Lombardi também acredita aqui que pode ser da mesma operação. Não, pode ser da mesma operação e deve estar decretado, porque o Ministério Público pediu e se é uma juíza, ela deve ter autorizado. Aí precisa haver direito se vão cumprir esse mandado de prisão ou não, porque quem oferece a denúncia é o Ministério Público, quem decreta é a juíza, é um juiz. Com essa juíza então? Então você que está acompanhando o Balanço Geral, a Justiça decretando a prisão do cantor Gustavo Lima, você que assiste a gente aqui, notícia em primeira mão trazida pela Fábio Larraiperti. É investigação sobre Betis, é investigação sobre casas de aposta. E a história do avião, né? Do avião. Do avião, que isso. O avião que está no nome dele já tinha, né? Já tinha sido... Segundo a defesa dele, já tinha sido passado, só que não passou para o nome de quem comprou, continuou no nome dele. Olha só, Gustavo Lima tem o pedido de prisão, ele está no Brasil, né? Ele estava viajando na Grécia, mas já retornou ao país e nesse final de semana fechou, tanto é que ele convidou... O Zezé para subir ao palco com ele, está no Brasil sim. E nessa decisão, pelo que a Fabiola leu, a juíza está pedindo um passaporte. É uma apreensão do passaporte também. O programa fica quente nesse final, cobertura completa sobre esse pedido de prisão, você vai ver ao longo da programação.